Eu quero ver um pouco de gente, é por isso que eu construí esse pool Eu quero ver um pouco de gente, é por isso que eu construí esse pool Fica de boa com outra pessoa Eu nesse momento, eu parei pra raciocinar em tudo que aconteceu mais próximo de mim E eu vejo a coisa com bons olhos, sabe? Tem hora que a gente vê que as coisas acontecem E a pessoa do outro lado, velho, ela não tá gostando da sua atitude Mas ela não tem como falar isso pra você de uma forma Mas parece até mesmo que a própria atitude dela é meio assim Ou pra você ter alguma coisa, eu mesmo vou te ajudar Já que você não tá conseguindo se ajudar, eu mesmo vou te ajudar Faz isso aqui, ó, vamos dar um tempinho Fica de boa, calma aí, que agora eu não tô com cabeça pra isso Não vai adiantar você fazer nada Agora eu fiquei meio sem cabeça com algumas coisas que aconteceu Então, fica tranquilo que vai dar tudo certo E aí você pá um tempo e fala Cara, essa pessoa foi de boa Ela podia ter sido paia, ela podia ter te feito trouxa Mas não, ela tá te ajudando E aí você fica assim, mas ela tá me ajudando ao quê? Será que ela tá... ela até quer, ela não quer que esse relacionamento seja destruído agora Mas agora não tem chance nenhuma Então, vamos deixar empurrar ele pra frente Se você não tá conseguindo empurrar pra frente, eu vou ter que te ajudar a empurrar pra frente, meu amigo Então você dá licença, fica quieto no seu canto e depois você vai Mas hoje a gente não vai ficar falando só de relacionamento, não A gente vai ficar falando das coisas que vão ter esse final de semana Provavelmente você vai estar vendo esse vídeo na sexta-feira E eu vou estar em São Paulo Ontem já vai ter sido o encontro na loja Bazar de Bagdá E eu vou estar em São Paulo, cara, lá no regional Então, se você for de São Paulo, região, você pode ir no regional de São Paulo Não tem ingresso, então não tem que pagar ingresso, não tem que pagar nada, tá? É... não de início Tipo assim, pra não ser que você esteja jogando o regional Mas se você tá lá só pra assistir, você pode passar em todos os estandes Inclusive no estande da Bazar de Bagdá Você pode, por exemplo, me encontrar por lá Porque... é... tipo, vai ter coisa pra vender lá Vai ter coisa interessante Às vezes você quer me conhecer, entendeu? A gente troca uma ideia, conversa um pouco Pode até tirar uma foto Se você quiser que eu autografe alguma coisa sua, eu posso estar autografando Vai ser tranquilo isso Já tem muita gente do regional de São Paulo que... A gente já tá com um rolê meio que pré-combinado desse assim E eu acho que vai ser muito interessante, vai ser muito legal Então, hoje fica aqui o meu convite Não vai ter Ultrasan durante o final de semana Me desculpem Não consigo gravar tantos episódios assim em sequência É... mas vai ter... eu tô... eu tô aqui Vamos ver quando eu terminar esse episódio Se eu tiver com ânimo suficiente pra gravar o de segunda-feira Aí vocês ficam sem no sábado e domingo Mas na segunda-feira teria já o... O nosso rolê aqui acontecendo Cara, ele baixou em quatro O PP... o... o... Os PPs do Dilon de Psíquico Que isso aí? Contra essa Arbok Muita Arbok Nessa equipe de Rocket aqui, ó Não é da... Não é da Jesse Mas tem muita Arbok aqui Eu não sei se vai ligar lá o ladinho amarelo Se o ladinho amarelo teletransporta Como é que ele funciona Parece que aqui não Pelo menos não nesse momento Aqui a gente pode passar atrás desse cara e evitar Aqui a gente clicou na Pokébola Mas não era uma Pokébola item Era uma Pokébola A Pokébola é um Voltorb ou Electrode Isso aí é antigo Desde o Pokémon Red, Blue e Yellow Tem essa pegadinha aí, ó Da galera da Game Freak Faz esse trem de pegar o item e... E acontecer isso aí Eu como não quero capturar um Electrode Eu quero correr, cara Não tem como correr do Electrode Tá É sério que não tem como correr? Conseguimos correr Sei lá, porque ele é uma bola? Beleza, um dos Pokémons mais rápidos da primeira geração Mas... Dá pra correr sim Bom, a gente tá aqui passando de fase em fase Tão indo Caímos aqui de frente uma equipe Rocket A gente pega uma Iron Ball Eu sinceramente não sei o que é uma Iron Ball A gente veio aqui pra esquerda E aqui a gente veio no lugar sem saída Então a gente tem que pegar o próximo do lado Só que não Quando a gente pega o próximo do lado A gente volta lá pro início do jogo Agora a gente vai ter que sair de Bran Todo mundo aqui de novo É o quebra-cabeça, né? Tipo, é um quebra-cabecinha Suave, não é tão complexo assim Mas ele chega a ser chato Eu não sei se é aqui que tem a treinadora Não é? É no próximo E a gente tá desviando dela A gente foi pelo lado direito Agora a gente vai pro esquerdo Vamos ver se a gente cai no lugar certo Parece que não A gente caiu lá no início do jogo Então só tem um caminho Que a gente não tentou Que é Quando eu tiver aqui numa parte horizontal A gente vai pra baixo então A gente foi pra cima as duas vezes Ela roda o mapa, caramba Cara, eu acho que foi aqui então Não, aqui a gente cai no sem saída Cara Aonde é, hein? É aqui no começo, né? Tá pra baixo então Vamos pra baixo Agora aqui rolou, hein? Bom, eu desci as duas vezes Provavelmente não era descer as duas vezes E eu no final das contas Era descer as duas vezes A gente caiu no portal Desceu e deu tudo certo Agora aqui a gente tem três Cara Ele pegou o teletransporte Pra aparecer atrás de mim Sendo que era só correr um pouquinho atrás E se for o mesmo recruta, né? Eu não sei se é o mesmo recruta Porque eles falaram de um jeito Eu não li a fala deles Mas eu achei meio bobo Não precisava, tipo Fazer esse negócio Temos um Red Cates Na nossa frente De long Se ele não tiver um crunch Um golpe noturno Alguma coisa assim Um Shadow Ball Um Shadow Ball Você pode ficar de boa Com seus Thunderbolt aí Que eu acho que em dois hits Você consegue levá-lo Mas ele vem com Super Fang Já arranca metade da vida Assim como o nosso Thunderbolt Também arrancou metade da vida Desse Red Cates Agora vai arrancar metade Da nossa vida de novo Beleza, show De long no 64 Derrotamos alguém aí Tem três lugares aqui pra vir, né? Eu acho que é o do meio, cara Eu iria no do meio, né? E era no do meio mesmo Dessa vez Depois de enfrentar Esses dois carinhas aqui A gente vai curar O nosso time É um Fearow Ótimo pro Dillon Dillon vai tirar de letra Isso aí Mas ele tem que atacar primeiro Porque ele tem 28 de vida só Se esse Fearow Por acaso Causar algum dano No Dillon Vai dar ruim Tô avisando já Porque é um fato E ele atacou primeiro, cara Um Drill Pack Talvez era a hora Da Max Potion, hein Tio Sun Vacilou Verdade Vamos de Divonei Divonei tá ficando Meio pra trás aí, né? A gente tá usando ele Bem pouco Quando ele entra Ele tá tomando Super efetivos aí Critical Tá caindo muito rápido Acho que é o Pokémon Mais sumido do nosso time Nesse momento Cara Que golpe é esse, velho Meio Yu-Gi-Oh As asas subiu Mandou as asas pra cima Show O legal de pegar essa parte da equipe Rocket É que pra quem não é familiarizado com primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima geração de Pokémon Tipo 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 a Tipo Que inclusive já deu uma dica de criar vídeo Tipo, tudo que você precisa saber sobre Pokémon Primeira geração Segunda geração Terceira geração Fazer um resumão pra essas pessoas ficarem ligadas Eu acho que Que é muito legal ver que aqui só tá tendo os Pokémons da primeira geração É mais legal ver isso É veneno Eu não consigo pôr tanto dano assim em cima desse bicho não Eu vou de Crunch Vai dar pouco dano Porque esse bicho não toma tanto dano assim Uma Slap A gente toma um golpe de terra É super efetivo contra pedra Mas O problema é que a gente tá pegando lama no olho Vocês viram lá Baixou a Cruise Daqui a pouco a gente não enxerga direito Até errando os golpes E agora eles vão minimais Vai ser Canseira, viu? Que aumentou a evasiva dele muito Cara, vai lá Rock Eu acredito no milagre, velho Acertou Rock, Rock Grande, Rock, Rock Cara Foi bom Agora foi top Isso aí Fomos pro 25, inclusive Tamo ficando meio fortinho Divonei vai pro 64 Tipo, 65 Foi show Top show 10 Bom, eram dois carinhas dessa vez Não teve menina não Tá na hora de curar então Porque lá vai ter outro boss Vamos de poção aqui no Rock Dois de vida vai ficar, né? Cara Revive É isso que a gente precisa Nodilon E agora Super Potion Duas Pronto Vamos pro boss do episódio de hoje Vamos ver como é que a gente se sai E é o Arty Né? O líder da equipe Aqua Ah, o que que é isso? Você derrotou É Do Team RR Alguns, cara Por agora? Ah Que vergonha, cara Tipo, eles eram Da minha Esse pessoal que você derrotou aí Os meus recrutas Eles eram da minha tropa Tipo Cara Crew não é isso, velho Aquele pessoal que anda no barco Da minha tripulação Eles eram da minha tripulação real, velho Tipo, sabe por um momento Eu tava considerando eles Gostando deles Bom, meu nome é Arty Eu sou o líder do Team Aqua Bom, é Quando eu completar o meu grande plano Eu vou, tipo, sabe Engolir tudo com uma onda gigante E aí Tudo que tiver ao redor Sabe Que tava nesse mundo Vai ser consumido por essa onda É o boss do Do Team Rainbow Rockets Cara Ele é gentil o suficiente Pra me deixar usar esse Essa sala Como Como a minha própria sala Entendeu? Eu tô tentando É Fazer as coisas que eu preciso Pra Fazer os testes que eu preciso Pra voltar pra minha casa Ahn E eu quero voltar eventualmente Mas eu preciso encontrar Meu rolê aqui primeiro E eu prefiro Eu devo fazer aqui Tipo, aqui nesse mundo Cara Parece que É Pra esse mundo Tem mais cara Do meu ideal Toda forma Sabe Então tem muito Pokémon É Aquático Né De De mar aí De cia É O Kyogre Com o poder dele Eu vou controlar a chuva E aí eu vou Sabe Criar um grande dilúvio Que vai lavar tudo Cara Das terras desse mundo Então é isso aí Toda Toda vida Cara Que nasceu Do 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 mar Ahn Aí elas vão ser ajudadas Com essa expansão Do oceano Entendeu? A gente vai estar criando Um novo futuro Uma nova forma de Crescer E O mundo vai mudar Os caras querem mudar o mundo Lá na raiz Do mundo Sabe Não água Água tá pouco Vamos inundar o mundo É tipo Calma O Noé tá construindo a arca ainda Sem arca Destrói agora Kyogre Ele não para pra pensar Que ele tá nesse rolê Ele tem cara de conseguir Respirar debaixo d'água Faz algum sentido Isso que ele quer fazer? Não faz nenhum sentido É por isso que eu acho Que tanto a equipe Aqua Quanto a equipe Magma Elas tem objetivos Meio bizarros E meio burros Parece que eles não tem amigos Entendeu? Nem o Arte Nem o Maxi Eles são meio que rivais Mas eles São rivais meio idiotas Eles podiam conversar Um com o outro Que o plano de um do outro É idiota Bom, beleza Tamo aí com a nossa franjinha Tá bem equilibrada Tá bem bonito Cabelo hoje Voltou a ficar branca Graças a Deus Ah, então você Tipo, quer ficar no meu caminho Cara Então é isso aí Velho Fique mesmo Igual aquele idiota Lá da equipe Magma Bom, é isso aí Seu pequeno Cara Bagre Insaboado Tipo, essa corda Cara É o fim da Essa cordinha Vai terminar aí Pra você e pra todos Seus pokémons Essa esperança É porque ele colocou Ropes como corda Mas eu acho que ele quis Falar o Rope de esperança mesmo Só como ele é um marinheiro Ele é um pirata Ele falou Ropes com a corda mesmo Com R de corda Mas foi só um trocadilho Eu acho que nessa frase A real intenção Era falar de Ropes como Esperança mesmo Vamos pegar o Arte E ele vem de Maitiena também E é uma realidade As duas equipes Tem Maitiena mesmo Maitiena da equipe AK E Maitiena da equipe Magma E a Maitiena É ruim contra o Dilon A gente já descobriu isso É quem é bom contra a Maitiena É a Tipple A gente aprendeu isso Na luta contra o Max A musiquinha deu uma mudada aí Mas parece que tá dando uma travada Ah, eles não tão conseguindo Segurar muito bem isso não Bom, baixou a nossa defesa O que não é legal Aqui a gente tem Super Power Que é super efetivo Mas vamos primeiro Com o Earthquake Cara, os mesmos golpes Pou Beleza, arrancou mais a metade Agora a gente pode ir Com uma Max Potion Pra gente jogar mais tecnicamente Não entregar tanto assim De graça Os bichos Cara, o Ultra Sun Tramon É muito difícil, mano Fazer um Naslock Challenge Disso aqui É bem canseiro, viu Porque não é fácil não Mais um Ice Fank Só não pode congelar, hein Tipo Poxa, tipo Tudo bem Ahn Rock e Rock, né Não, vai ter mais Fang Cara, Divonei Vamos lá Com Fada Fada efetiva noturno Eu esqueço muito disso Eu preciso lembrar mais disso Esse Fada começou na XY E a gente tem que Amadurecer essas coisas aí Já passou da hora Da gente aprender elas Maitiena derrotado Inclusive O Divonei Era a primeira opção Até mesmo Contra Até mesmo Contra O outro, né Maitiena Lá da outra partida No lugar da Tipo A gente já devia ter mandado ele Não precisava ter sacrificado A Tipo nessa Eu tô triste já Que a Tipo tá de fora Dessa luta Vamos de Psíquico A gente tem um PP só Meu Deus A gente não tinha falado Com a Lily Lá pra recuperar todo mundo Tá caindo aí Um rolê envenenado Em cima da gente E a gente toma Ele Aqui não tem nada efetivo Vamos lá Hedwig Você tem alguma coisa Pra bater nesse bicho? Nada Divonei Alguma coisa? Cara Extro Sensor É muito fraco Eu não confio Vamos de Safadona Eu acho que tá na hora Da gente usar o O Z Move Vamos de Z Power Flamethrower Inferno Overdrive Ele recuou Mandou um Sharpido Caramba Mas foi sagaz Você, Art Nessa troca Parabéns, né Tem que aplaudir Quando o cara faz Uma jogada dessa Uma play dessa Que rank Pelo menos Metade da vida Do Sharpido Pronto O Sharpido É noturno Se a gente mandar ele Na troca E mandar Hedwig Pra cima dele Pode ser que a gente Se ferre bem E deu Critical Começando Sensor Sensor Efect Safadona Neles Caramba Shows Nossa Foi muito show Essa jogada Da Safadona Foi muito play Foi muito foda Nossa Eu tô emocionado Cara Vamos continuar Com o Flamethrower Air Slash Acho que vai Arrancar um pouquinho Mas não é muito Ou talvez Mais na metade Bom Arrancou pelo menos Metade Mas o Crobat Vai bater primeiro Que a gente Ele vai conseguir Levar a Safadona Mas a Safadona Levou um Sharpido Que entrou na troca Contra ela Que queria bater Na fraqueza Foi muito louco Cara Vamos de Rock Rock Eu acho que ele vai Tentar dar alguma coisa Que é super efetiva Na gente Que ele tem Pode ser alguma coisa De grama Talvez Mas a gente vai tentar Dar o Stone Edge Ele veio de Dark Pool Só não pode dar Flinch Igual o dele Outra vez A gente erra O Stone Edge Não é o dia Em cara Stone Edge direto A gente tá errando Aí Não é a play Não é pra isso acontecer A gente fica envenenado E vai Stone Edge Mais Stone Edge Beleza Ele vai mandar o Muk Aqui de novo E depois deve estar Faltando só o Kyogre E ele capturou Todo mundo com o Master Ball Como que ele teve Esse poder De capturar todo mundo Com o Master Ball Não faz o menor sentido Cara Eu preciso pôr dano Nesse Muk Então eu não vou arriscar Bater com o Stone Edge Eu vou bater de Trash Aqui o Rock Rock Vai ficar aqui Até o Não vai receber troca mais não E ele leva o Muk Então o Rock Rock Se ele bater primeiro Que o Kyogre No próximo turno Ele já entra com Já entra com Pôndo um pouco de dano E ajudando A gente a nocautear o Kyogre E quem vai ter que nocautear o Kyogre No fim das contas Drizzle é o mesmo Do Grondon Que vocês viram no episódio passado Só que quando ele entra Em vez de ter o solarasso lá Aquele solzão Queimando a pele O Kyogre ao contrário É a chuva E o Trash dele Arrancou muito E ele desviou O Rock Rock Desviou do Hydro Pump Do Kyogre Segura essa E tomou mais um E se der crítica Ainda tá levando Levou o Kyogre Sabe quem levou o Kyogre? Rock Rock Mito Nosso cachorrinho Dusk Form Sensacional O pouco merecida Essa opada Do Rock Rock Não é todo dia Que a gente derrota Um Kyogre Tá louco? Bom Eu controlo os oceanos E todo esse poder Aí velho Tipo Sabe Como que eu pude Ser derrotado Por um Tiquim de gente Desse jeito Mas tudo bem Tudo bem Você tem o seu ponto Aí E eu posso ver Que você não é Tipo Sabe Um cara qualquer Assim Bom Se você quiser ir mais longe No Team Rockets Castle É melhor você dar uma checada Nas Nas imagens aí Que tão nas paredes Sabe A azul E a vermelha também Então Parece que É isso aí velho Isso faz eu imaginar Tipo Pensar que Se tem treinadores Como você É É melhor eu voltar Para o meu antigo mundo Porque lá eu estou Eu estou mais próximo Então de realizar O meu grande sonho Bom Não sei Eu não Eu sou contra Atrapalhar o seu sonho Só que Ali a gente liberou Uma portinha E liberamos outra Portinha nova Duas portinhas novas Então Episódios novos Aí se garantirem E a galera Já foi para cima Do Guzman Temos aí A roletinha amarela Vamos lá Então Acho que a gente Pode encerrar O episódio de hoje A gente passa agora Do pessoal Do Team Magma O Guzman Está segurando Os dois do braço Que cena engraçada Mano Olha isso Você está tudo bem Aí Em vez de ajudar O Guzman Eu estou fazendo piada Cara É porque eles estão Preocupados Porque abriu a porta Que não podia abrir Quem que ativou Isso aí Tudo mais Bom Eu estava esperando O que estava acontecendo Aqui Ah Melhor você correr O pequeno Kititinho Cara Senão você vai ser Sabe Destruído Para sempre Cara Quem são esses dois Estranhos O que eles querem dizer Com tipo Sumir para sempre Ah Vê se não é O idiotão Aí Do arte Ah Toma cuidado Com os nomes Que você fala Viu Maxi Eu lembro de Sabe Você sendo bem Covarde ali Sendo derrotado Na minha frente Ah Que coisa mais Sem noção Cara Não importa Em qual mundo A gente estiver A gente Nunca vai perder Para coisas como você Ah é Então prova isso Então vamos lá Deixa eu ver Tal Ah Como você desejar Velho Vamos lá Deixa o O Victor Pegar essa lola Aí Tipo Ah Cara Eu concordo Então é isso aí O que a gente está Falando Vamos lá Vamos embora Ah O que que é isso E eles foram Teletransportados Desse mundo Aconteceu algum rolê Ah O que que está acontecendo Aí Cara Esses caras Vamos lá Sobe essas escadas Aí Então enquanto o Gusma Segura eles aí Gastando a sua força Toda Está tancando dois O Gusma O Gusma está bem Bala Está bem fortinho No próximo a gente vai ver Quais são os próximos Vilões Que a gente tem aqui No Team Rainbow Castle Vamos lá O nosso Girocopter Aqui está pronto Gente Muitíssimo obrigado Que vocês estejam Passando por um ótimo dia E que vocês estejam Sabe Passando por momentos De uma saúde mental Melhor Vivendo de uma forma melhor Acho que eu estou um pouco Um pouco mais conformado Um pouco mais liberto Me sentindo hoje É Não é o meu objetivo final Não é o que eu sonhei Mas eu Vejo que Eu não vou perder esperança Sabe Eu tenho essa pessoa Ainda como algo Que eu amo muito E que algum dia Isso vai acontecer Mas eu reconheço Que Até mesmo eu Errei com as coisas Que aconteceu agora E Eu vi que Eu pensei que estava capaz Mas Eu Eu falhei Tipo Além ela Só não teve vontade Mas eu acabei Tendo a oportunidade De ter uma aproximação Mais real Por agora E eu acabei falhando E eu vi que eu preciso De mais tempo Vou me preparar mais E eu Vou ter essa esperança No futuro lá Eu vou viver com essa esperança Porque isso aí Ninguém pode tirar de mim Eu vou estar mais feliz Bom pessoal Que vocês estejam Passando por um ótimo dia Não esqueçam de acompanhar O Regional de São Paulo Fiquem de olho Em todas as minhas redes sociais Eu vou postar stories No Instagram o tempo todo Fiquem de olho na playlist Vou continuar atualizando As playlists Do Spotify Lá das minhas escolhas diárias Das músicas E Tudo de bom pra vocês Muitíssimo obrigado Pela companhia de vocês Aqui nessa série Fiquem com Deus Brofish dos Brothers Pra encerrar A gente volta depois Valeu demais Woo Tchau 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 Tchau